A previsão da meteorologia para este arranque de semana, hoje os promenores com a Paula Leitão. Paula, bom dia, como é que vai estar o tempo hoje? Olá, bom dia, mais um dia de sol, o tempo bastante seco, com o vento do quadrante leste a partir da noite, agora durante a madrugada e depois a partir da noite. Mas vamos ver o que nos mostra uma imagem de satélite e começando mais a oeste, temos a depressão tropical Leslie, que se encontra bastante a oeste dos Açores e ainda vai aqui permanecer durante algum tempo, mas mais para o fim da semana tem tendência para se deslocar para o leste, passando entre os Açores e a Madeira, é uma situação que temos que acompanhar durante esta semana. Para já, na região da Madeira existe também uma outra depressão, que está a dar origem a água-seiros por vezes forte e atrovoada, temos um aviso amarelo de precipitação para a Madeira e Portugal continental com o céu limpo, o vento do quadrante leste. Assim, na região norte temos hoje um dia de sol, com o vento a superar do quadrante leste, ainda com alguma intensidade até meio da manhã nas terras altas, depois durante a tarde roda para noroeste na faixa costeira, volta a aumentar de intensidade do quadrante leste a partir do fim do dia de hoje. A temperatura máxima no litoral com uma pequena descida, o Porto vai ter hoje 26 graus de temperatura máxima, Aveiro e Viana de Castelo com 24, Braga também com 26 graus, mais fresco no interior, a temperatura mínima em Bragança foi de 5 graus e a máxima prevista é de 21 graus. Na região centro a situação é semelhante, um dia de sol, o vento nas terras altas do quadrante leste, agora até meio da manhã e depois a partir do fim da tarde, e na faixa costeira ocidental o vento do quadrante oeste durante a tarde, a temperatura máxima em Lisboa de 26 graus, 29 em Santarém, 27 em Coimbra, 24 graus em Castelo Branco e em Porto Alegre. Na região sul temos também o vento aqui a superar geralmente fraco, com predomina do quadrante oeste, noroeste durante a tarde no litoral, temperatura máxima em Setúbal de 28 graus, assim como em Évora e Embeja, 25 graus para Faro. No mar temos na costa ocidental ondas de noroeste com cerca de 1 a 2 metros, a temperatura de água de mar ainda com 22 graus, a sul de Cabo Carveiro, um pouco mais fresca mais a norte, na costa sul as ondas entre até 1 metro e a temperatura de água de mar de 23 ou 24 graus. Na Madeira temos hoje então um dia com muita nebulosidade, condições para a ocorrência de aguaceiros que por vezes são fortes e acompanhados de trovoada, principalmente até ao fim da tarde, até o período em que está o aviso amarelo, mas mantém-se os aguaceiros e ainda alguma instabilidade durante toda a noite e até amanhã de manhã. A temperatura máxima do Funchal é de 25 graus, o vento sopra do quadrante sul, moderado, temporariamente forte, principalmente nas terras altas. A temperatura de água de mar de 23 graus e as ondas são de norte com cerca de 1 a 2 metros. Nos Açores, uma situação com alguma nebulosidade, uma possibilidade de uns aguaceiros fracos, principalmente no grupo central, o vento geralmente fraco, o predomina do quadrante sudoeste, a temperatura das cidades dos Açores entre os 24 e os 25 graus, as ondas com 2 a 3 metros no grupo ocidental, 1 a 2 metros nos restantes grupos. Nos outros países da Europa temos o predomina um dia de sol, com temperaturas um pouco mais baixas do que nós, temos Oslo com 16 graus, previstos para a temperatura máxima, Berlim também com 16 graus, em Inglaterra Londres com 16 e Paris com 19 graus. Fala, amanhã há alguma diferença de nota? Amanhã não, amanhã é um dia muito parecido com o de hoje e depois é que mais para o meio da semana o tempo vai mudar. Já voltamos a falar, até já. Até já.